Oi gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo E hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo sensacional Ele tem uma cobertura que é tipo uma mousse bem cremosa de brigadeiro Temos um grande fã de brigadeiro aqui no canal, né Andinho? Sim, sou eu mesmo Então por favor, o que você achou dessa receita? Gente, um bolinho de chocolate com mousse de brigadeiro em cima Não tenho mais o que dizer, só que ficou maravilhoso Não tenho que dar errado E ó, aqueles bolos super molhadinhos Que nem os que eu faço aqui no canal que vocês já estão acostumados a ver E vamos pra nossa receita Eu vou começar pela massa do nosso bolo Que precisa esfriar pra gente poder montar ele Então vamos começar colocando em um recipiente Dois ovos Um quarto de xícara de óleo E uma xícara de açúcar Agora bate tudo muito bem até se formar um creme mais claro Em seguida vai 3 quartos de xícara de leite E meia colher de chá de essência de baunilha Se você não tiver baunilha, não precisa colocar Mistura mais um pouco E agora passando por uma peneira vão os nossos ingredientes secos Então eu vou adicionar Uma e meia xícara de farinha de trigo Três quartos de xícara de chocolate em pó E duas colheres de chá de fermento químico E mistura de novo até formar uma massa lisa, homogênea E sem nenhum gruminho de farinha Vou transferir a massa pra nossa forma Que eu untei e polvilhei chocolate em pó A que eu tô usando aqui tem 20 por 30 centímetros E vai pro forno pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos 30 minutos Ou até que espetando o seu bolo com palito ele saia limpo Enquanto a gente espera, aproveita, deixa seu like aqui embaixo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ativa o sininho com as notificações Pra você ser avisado quando tiver vídeo novo, receita nova por aqui É isso aí gente, ó Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aqui no canal Feito com muito carinho pra vocês Então deixa um comentário, compartilha com o amigo E vem com a gente Isso aí, deixa um oi pra gente aqui nos comentários A gente tá sempre por aqui respondendo, conversando com vocês E também ajuda muito quando vocês comentam Então dá um oi pra gente, pra o YouTube distribuir esse vídeo aí pra mais pessoas Mas agora vamos pra nossa cobertura Eu vou começar colocando em uma panela Duas latas de leite condensado Cinco colheres de sopa de chocolate em pó 50% E duas colheres de sopa de manteiga Mistura bem com o fogo desligado pra dissolver o chocolate em pó Em seguida liga o fogo e continua mexendo sempre Em fogo médio pra baixo até o nosso brigadeiro ganhar consistência Brigadeiro né Wesley, normal, sem drama Por enquanto E cara, vem agora se transformar isso nesse mousse que ficou delicioso Me aguarde que vai virar um mousse, ó, deliciosa Mas uma dica, não deixa o brigadeiro cozinhar demais Quando você vê que ele soltou do fundo da panela e tá cremoso Já pode desligar E eu vou também transferir pra um outro recipiente Pra ele esfriar mais rápido Porque o nosso brigadeiro precisa tá completamente frio Pra gente continuar nos próximos passos Enquanto o nosso brigadeiro tá lá esfriando Eu vou bater um chantilly Eu vou usar creme de leite fresco Mas se você não encontrar Pode comprar aquelas caixinhas de preparado pra chantilly Que também funciona nessa receita Mas vamos lá Eu vou colocar em um recipiente 500 gramas de creme de leite fresco bem gelado E 5 colheres de sopa de açúcar E agora vai batendo e aumentando a velocidade gradativamente Até que o creme emulsione e fique consistente Dá pra fazer sem batedeira? Dá se você tiver um bom fuê e bastante força no braço Mas dá Quando o creme ganhar consistência Você para de bater imediatamente Porque creme de leite fresco Se você bater demais Ele talha e vira manteiga E não é isso que a gente quer Então fica de olho aí no seu creme de leite Quando chegar no ponto de chantilly Desliga a batedeira pra não estragar o seu chantilly Vou reservar um pouquinho o nosso chantilly Em seguida eu vou pegar o nosso brigadeiro Lembrando que ele tem que tá completamente frio Vou dar uma misturadinha Só pra ele ficar mais cremoso E vou adicionar nele Mais ou menos 1 terço do nosso chantilly batido E mistura delicadamente Até que tudo se incorpore E vire um creme homogêneo Quando essa primeira parte ficar homogênea Pode juntar o restante do chantilly E mistura de novo Sempre delicadamente Pra não perder a aeração do nosso chantilly E agora com tudo pronto A cobertura e o bolo Eu vou pegar o nosso bolo frio Eu vou fazer alguns furinhos nele com um garfo E vou molhar com uma calda Que a gente faz rapidinho Misturando Uma xícara de leite Com duas colheres de sopa de chocolate em pó Molha bem Espera a massa absorver completamente essa calda E agora por cima Já vai a nossa mousse E sim gente É bastante cobertura Se você quiser Você pode reduzir pela metade Mas vamos falar a verdade aqui Andinho A gente gosta de um bolo Bem caprichado Com bastante cobertura Você gosta de miguelação Não é com a gente Não é com a gente Aqui não tem miguelação E fica bom né Mas eu acho que fica bom Porque acontece O bolo não tem recheio É um bolo simples Apesar dele estar molhadinho Então o mousse por cima Ó Ficou Fechou com chave de olho Esse bolo Vocês estão vendo né Não sou eu que estou falando Então eu te indico Que você faça toda a quantidade De cobertura que eu estou indicando Mas se você quiser Você pode fazer metade também E agora eu vou levar o nosso bolo Para a geladeira Por pelo menos umas 4 horas Para a nossa cobertura Dar uma firmada E ficar mais estável Depois desse tempo na geladeira Eu vou decorar com algumas raspas De chocolate Pode ser granulado também Música 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 Tá pronto o nosso bolo Gente vocês não tem noção De como fica deliciosa essa mousse Esse creme com bolo molhadinho Ó Fica incrível Mas o que eu quero saber Se vocês assistiram esse vídeo Até o final E se você assistiu Deixe um comentário Para a gente aqui embaixo Escrito Boluce do amor Boluce É bolo mais mousse Então tá bom gente Comenta aqui para a gente Um beijo E até a próxima receita Beijo gente Tchau